Amigos de Redenção, eu lamento informar, mas hoje, dia 6 de maio, nós tivemos o primeiro óbito de Covid aqui em Redenção. Uma senhora de 84 anos que há cinco dias veio oriunda de um hospital particular para o Hospital Irací e não resistiu. E, lamento informar, aproveito e peço a todos vocês que fiquem em casa, parem de andar na praça, parem de ir em bares, parem de ir em balneários. A doença é grave e se nós não nos cuidarmos, nós podemos ter problemas mais graves em Redenção.